E aí pessoal, bem-vindos ao canal básico rudimentar, e no vídeo de hoje, voltamos aqui com sobrevivência em primeira pessoa. E hoje eu vou ensinar vocês pessoal a fazer corda com fibra de casca de imba-uba, e aqui temos uma grande imba-uba, e eu vou tirar só a casca dela. E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, você tem que extrair a casca da imba-uba, e depois que extrair a casca, você tem que extrair essas fibras aqui de dentro da casca, tem que separar. Tá vendo? É essa parte fibrosa da imba-uba que dá para ser a... que você vai tecer essa corda. Tá vendo? Eu já tentei fazer com a casca inteira e não dá certo, ela sai que fica dura, não dá para ser tecida depois. E não dá para fazer com ela verde também, então tem que deixar essa fibra secar, ou seja, extrair a casca logo fresca e separar rapidamente a fibra, não pode demorar, não pode esperar. E depois deixar a fibra secar. E pronto pessoal. Bom, como vai ter que esperar sacar ainda, eu já disse para vocês aqui, fibra de casca de imba-uba já seca. Então aqui a gente só... vou escolher uma aqui, a melhor aqui. Hum... 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 Bom, nesse... Para essa corda eu vou fazer uma trançagem diferente. Trançagem diferente daquela que eu uso comumente. Que eu pego três fibras e tranço elas. Agora eu vou usar só duas. Vamos lá. Vamos enrolar esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E assim por diante. Vamos lá. Esse estilo de trançar deixa a corda igual um barbante. Gira nesse sentido. Pega a outra fibra e gira no próprio sentido de novo. Gira em um sentido. Gira no outro. Gira no sentido e gira no outro. A outra técnica de trançagem usava três fibras finas. Essa aqui usa apenas duas. Aqui no caso pode ser apenas uma fibra grande dividida em duas partes, em duas tiras, ao invés de três. Bom, essa corda aqui é bem resistente. E essa trançagem deixa a corda parecida com o barbante que vocês veem em casa. Tchau. 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 Tchau.